Só esse ano, mais de 7.500 criminosos foram presos pelas polícias goianas. Desse total, mais de 3.000 são foragidos recapturados. Quantos desses criminosos ainda estão na cadeia? As polícias de Goiás estão fazendo a sua parte. Agora, o Congresso Nacional precisa fazer a parte dele, modificando e endurecendo as leis para que bandido preso fique na cadeia. Secretaria de Segurança Pública, Governo de Goiás. Estado inovador.